Juízes de todo o estado se reuniram na noite desta quinta-feira para a abertura do 16º Encontro da Corregedoria. Os trabalhos foram abertos pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargadores e pelo segundo vice-presidente do TJ. O objetivo é trazer para o público um pouco mais sobre o tema Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A gente vai discutir temas atuais, os problemas da justiça, que não são poucos, são muitos, a carência de recursos humanos, a carência de fóruns melhores, a carência de servidores, a carência principalmente de um estudo mais aprofundado dos problemas que nos afligem, principalmente o problema da infância e da juventude, o problema das drogas, o problema da violência contra a mulher, principalmente contra as crianças, a questão de abuso contra as crianças, que é frequente em todo o estado, e a gente está sempre vigilante. Para a abertura, foi realizada a palestra ministrada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Geraldo Augusto de Almeida. O tema do bate-papo foi a preparação para as eleições deste ano. De acordo com o palestrante, pelo menos em Minas Gerais, o período eleitoral deve ser tranquilo. Como sempre, muito tranquila, por causa especialmente do cidadão eleitor mineiro, que é um cidadão tranquilo, obediente às regras, embora seja o que mais compareça às eleições, é um cidadão político, civilizado e bastante politizado, talvez o mais politizado do país. E talvez até por isso mesmo, as eleições aqui corram tranquilas. Obrigado.